Rota Soares Music, Novidades On Depois nós vamos conversar Depois nós vamos conversar Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Já ouvi que és muito maravista E também me falaram Que tá bem de homem na tua lista Todos eles tentaram Mas é ela que eu amo É ela que eu amo É ela que eu amo Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Porque agora Nós vamos nos casar Mas agora Nós vamos nos casar Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Sober é o buruto ae Depois nós vamos conversar Sober é o buruto ae 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 E ae Já ouvi que és muito maravista E também me falaram que tava de homem na tua lista Todos eles tentaram, mas É ela que eu amo É ela que eu amo É ela que eu amo Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Porque agora Nós vamos nos casar Mas agora Nós vamos nos casar Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Novidade on Eu amo, eu amo essa mulher Eu amo, eu amo essa mulher E se tá na cara que nos amamos Isso é bom Se tá na cara que nos amamos Isso é bom E ali vai te garer Se piquei no olho ou a lume é mangueira Ali vai te garer Se piquei no olho ou a lume é mangueira Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Porque agora Nós vamos nos casar Mas agora Nós vamos nos casar Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Soberá o buru tua é Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Soberá o buru tua é Depois nos vamos conversar Porque agora Não há cultura Mas agora Não há cultura Nós vamos nos casar Soberá o buru tua é Soares Music Novidade on Obrigado.